Tinha que ser os meninos do Sanja Trap Javano do verdinho sentado no escadão Acendi o massa, deu dois socos no pulmão Bomba marroquina trouxe a reflexão E a bomba explodindo agora no Afeganistão Cheiro de maldade acelera o coração Tô cheio de ódio e muita disposição Cheiro pra qualquer situação É que eu conheço a caminhada e também meu coração E eu tô cheio de ódio e muita disposição Cheiro de maldade acelera o coração Sempre preparado pra qualquer situação É que eu conheço a caminhada e também meu coração E nós é tudo o mesmo, a finta hoje não dá pra você Sua falsidade de longe já dá pra ver Finge ser real, mas eu sei bem quem é você Pére de cordeiro fazendo o lobo feder Ponte tá firmado, impossível de se ceder Ponte tá bolado e nós não vamos se render Crime se destaca na perifa, pode crer Gerente de Mizuno tocando com as BB Capital do vale no norte de SP Duende 012 é o fogo e o DDD Favelado vem se a favela segue a V Tudo lá da margem nos becos de S Tiavano do verdinho sentado no escadão Acendi o massa, deu dois socos no pulmão Bomba marroquina trouxe a reflexão E a bomba explodindo agora no Afeganistão Cheiro de maldade acelera o coração Tô cheio de ódio e muita disposição Sempre preparado pra qualquer situação É que eu conheço a caminhada e também meu coração E eu tô cheio de ódio e muita disposição E nós é tudo mesmo aflita, hoje não dá pra você Sua falsidade de longe já dá pra ver Finge ser real, mas eu sei bem quem é você Pére de cordeiro fazendo o lobo feder Ponte tá firmado, impossível de se ceder Ponte tá bolado e nós não vamos se render Crime se destaca na perifa, pode crer Gerente de Mizuno tocando com as BB Capital do vale no norte de SP Duende 012 é o vulgo e o DDD Favelado vem se a favela segue a V Tudo lá da margem nos becos de SP Tiavano do verdinho sentado no escadão Acendi o massa, deu dois socos no pulmão Bomba marroquina trouxe a reflexão E a bomba explodindo agora no Afeganistão Cheiro de maldade acelera o coração Tô cheio de ódio e muita disposição Sempre preparado pra qualquer situação É que eu conheço a caminhada e também meu coração E eu tô cheio de ódio e muita disposição Cheiro de maldade acelera o coração Cheiro de maldade acelera o coração Sempre preparado pra qualquer situação É que eu conheço a caminhada e também meu coração E nós é tudo o mesmo aflita, hoje não dá pra você Sua falsidade de longe já dá pra ver Finge ser real, mas eu sei bem quem é você Pére de cordeiro fazendo o lobo feder E é isso família, muito bom dia, certo? Sou doendo 012, nós tá aqui na Aquivale Juntamente com meu mano Blaze Boy pra fazer a caça, são muito chave pra vocês E é isso, muito bom dia pra nós, certo? Chega aí Blaze Boy pra cantar a sua Salve, salve rapaziada Silvando Blaze na voz É isso, vamos lá no beat, bom dia, né? Já vamos começar daquele jeito, o mano do Andy puxou lá em cima e é isso Baby vem balançar Que hoje nossa festa não tem hora Magia está no ar Magia está no ar E o clima propício pra gente se acabar Deixa a bala bater Cê é gato cheia de mistério Eu mal te conheço e já quero me envolver Seu corpo me chama e eu sei que você também se sente assim E eu não quero que essa brisa passe E eu não quero que essa brisa passe E eu não quero que essa brisa passe Não quero não, não quero não O mundo se acabando, ela me chama pra dançar Não ligou pra nada se cê tá na minha frente Tipo cena de filme, eu nem sei atuar Mas sua brisa é muito boa e já subiu pra minha mente Eu ainda vou te decifrar Por uma noite cê vai ser só minha Eu te prometo, faz o que você quiser A gente equilibra muito bem Sente o tempo parar A realidade escorre Deixa essa onda bater Que o dia vira noite Sente o tempo parar A realidade escorre Deixa essa onda bater E eu não quero que essa brisa passe E eu não quero que essa brisa passe E eu não quero que essa brisa passe Não quero não, não quero não E eu não quero que essa brisa passe 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 não Não quero não, não quero não E é isso aí, tamo só começando Tá ligado? Que não equivale, muito obrigado pela oportunidade E é isso Próximo Vamos pra próxima Bota as cartas na mesa Hoje cê vira minha presa Sua sentada é perfeita E nisso cê tem mó destreza Baby, tem certeza que quer se envolver com o bando Manda na minha vida a liberdade, eu dei quando Toma a tapa que é boldim, gosto de te ver assim Chapada com esse gin, seu job é dar pra mim No tigrinho só dá green Subindo mais que foguetim Multiplicando essa grana, passei da fase ruim Eu sei que você não cansa, bate o grave e ela dança Com essa cara que eu não falo Com essa cara de malandro, pede tapa na potranca Baby, tem certeza que quer se envolver com o bando Manda na minha vida a liberdade, eu dei quando Eu sei que você não cansa, bate o grave e ela dança Com essa cara de malandro, pede tapa na potranca Baby, tem certeza que quer se envolver com o bando Manda na minha vida a liberdade, eu dei quando Ficou sabendo do saldo, agora quer fechar contrato Essa louca tá achando que vai conseguir me parar Enquanto queima esse mato, fazer grana antes de tudo Pra essas puta poder gastar tempo muito valioso Mano, eu tô cuspindo ouro mais do que tem no meu dente Eu nem falei de empilhar, achei de gelo na corrente Nessa seda, nessa plant, quando quero brincadeiras Jogo tudo pro ar, tudo passando em slow Balançando com essa roll, querendo andar de mão dada Depois que saio do show, você tá muito safada Tô achando que gostou de fechado com o bando De você, só quero blow Eu sei que você não cansa, bate o grave e ela dança Com essa cara de malandro, pede tapa na potranca Baby, tem certeza que quer se envolver com o bando Manda na minha vida, liberdade e odeio quando Eu sei que você não cansa, bate o grave e ela dança Com essa cara de malandro, pede tapa na potranca Baby, tem certeza que quer se envolver com o bando Manda na minha vida, liberdade e odeio quando Tinha que ser dos filmes do Santos Drag Dia de baile eu tô pronto, ó o dané que eu tô como De doce e mó eu tô pronto, ticket branco eu tô como Dia de baile eu tô pronto, ó o dané que eu tô como De doce e mó eu tô pronto, ticket branco eu tô como Do jeito que cê queria ver Já conhece bem o Jiru da X e da Rê Vem pra minha casa que eu quero te conhecer Todos seus delírios e as tatu que quer fazer Disfarça o rachixe com a lupa da Cartier Tá mais japonesa do que cê costuma ser Tô vendo de graça e cês pagando privacê Senta, se apaixona pros não vim de SP Cê está do perdido, tem baile na zona sul Quenta, corta, asa, mas eu vou de Red Bull Nós fica maluco tomando balinha azul Deixa em segredo que a gente faz no school Joguei na minha seda de novo, Gorilla Glue Pique milionário, só tomo da label Blue Porsche acelerando, hoje ela faz um zoom Bosta no TikTok, meu som tremendo, bumbum Dia de baile eu tô pronto, ó o dané que eu tô como De doce e mó eu tô pronto, ticket branco eu tô como Dia de baile eu tô pronto, ó o dané que eu tô como De doce e mó eu tô pronto, ticket branco eu tô como Do jeito que cê queria ver Já conhece bem o giro da XRE Vem pra minha casa que eu quero te conhecer Todos seus delírios e as tatu o que quer fazer Disfarça o rachixe com a lupa da Cartier Tá mais japonesa do que cê costuma ser Tô vendo de graça e cês pagando privacê Senta, se apaixona pros novinho do LV Psycho Essa tá no esporte já Saudade de você pelada Sua cara de safada Fodendo minhas madrugadas Pedindo tapa no cara Veio como quem não queria nada, baby, eu me lembro bem Só queria a minha atenção, sabia que eu não era de ninguém Me sinto tão solitário nas noites que cê não vem E quando vem perco horário, por que cê senta tão bem? Me deixe hipnotizado com esse seu vai e vem Empinar eu vou além, te faço chuvas de cem Se chover, impossível não me lembrar Nem vi o tempo passar Só queria te levar pro abcê Netflix na TV Na mente THC E o som no talo pros vizinhos não assustar Queria um tempo só pra nós dois Esquece o passado, já foi Que nos resta é só o agora e o que vem depois A gente descobre outra hora Quero mais que tudo se foda Esquece o mundo lá fora Saudade de você pelada Sua canha de safada Fudendo minhas madrugadas Pedindo tapa na cara Veio como quem não queria nada Baby, eu me lembro bem Só queria a minha atenção Sabia que eu não era de ninguém Chega meu mano doente Só queria te dizer que hoje tô com saudade Sentir o seu corpo com toque dessa massagem Com poucas ideias te levei pra sacanagem Sou em maruja antigo, não dei primeira viagem Queria te dizer que hoje tô com saudade Sentir o seu corpo com toque dessa massagem Com poucas ideias te levei pra sacanagem Sou em maruja antigo, não dei primeira viagem Seu perfume registrado no meu quarto Anotei suas curvas, coloquei elas num retrato Da fonte pra cá convive no meio dos atos Por isso aprendi a dar valor em cada ato Quem tava na primeira cena e no primeiro contato Nas primeiras rimas e nos primeiros versados Em cada batalha eu entendi o meu valor Tô caro demais pra você conseguir quebrar Falei de vivência, eu cansei de falar de dor Lava minha alma e aprendi a me amar Só queria te dizer Tô com saudade Sentir o seu corpo com toque dessa massagem Só queria te dizer que hoje tô com saudade Sentir o seu corpo com toque dessa massagem Com poucas ideias te levei pra sacanagem Sou em maruja antigo, não dei primeira viagem Só queria te dizer Hoje tô com saudade Sentir o seu corpo com toque dessa massagem Com poucas ideias te levei pra sacanagem Sou em maruja antigo, não dei primeira viagem E se eu já senti saudade hoje em dia eu nem me lembro Fui viver a vida, aprender o movimento Agora eu tô rodando o mundo, me guiando pelo vento Me preocupo comigo, não tô ligando pro tempo Se quiser se pode bailar Até o dia chegar, se prende a atenção Você não vai con... Te mostro o mundo em uma noite Mas é uma vez só E se bater saudade eu não sei onde vou estar Se der vontade é só encostar Não pode demorar Porque tudo que aconteceu Não tem como mudar Só queria te dizer Que hoje tô com saudade Sentir o seu corpo com toque dessa massagem Com poucas ideias te levei pra sacanagem Sou em maruja antigo, não dei primeira viagem Só queria te dizer Que hoje tô com saudade Sentir o seu corpo com toque dessa massagem Com poucas ideias te levei pra sacanagem Sou em maruja antigo, não dei primeira viagem Só queria te dizer Que hoje tô com saudade Um salve pro meu mano Ganubit Que tá aqui controlando a nave pra nós É isso, rapaziada do Linha Véia Tamo junto Tá ali, né? Madrugada quente eu aqui sem você Pensando se por acaso vou te encontrar Lembrando da gente que ele amanhecer Deixando tudo em chamas em qualquer lugar Quero ouvir de novo cê chamar meu nome Daquele jeito skin com a mão do quarteirão A noite inteira sem deixar ninguém dormir Você testando forte as molas do colchão Você eu te conheço e não é de hoje Sei o estrago que você pode causar Essa raba linda eu ganho de longe Não é à toa que elas vão te invejar Porque sempre que pode você quer tá comigo Mas esse não é o risco que eu quero correr Às vezes eu prefiro só ficar de longe Mas sempre dá vontade da gente se perder Se quiser me ver Você sabe bem onde me encontrar Só não se acostume E essa é minha vida e não vai mudar É que te esquecer Não é fácil e talvez nem vai ficar Mas fazer o que? Se o destino quiser sim Então deixa rolar Se quiser me ver Você sabe bem onde me encontrar Só não se acostume É que te esquecer Não é fácil e talvez nem vai ficar Mas fazer o que? Se o destino quiser sim Madrugada quente eu aqui sem você Pensando se por acaso vou te encontrar Lembrando da gente aqui no amanhecer Fechando a tua dentista em qualquer puta Quero ouvir de novo você chamar meu nome Daquele jeito skin coma do quarteirão A noite inteira sem deixar ninguém dormir Você testando forte as molas do colchão Você eu te conheço e não é de hoje Sei o estrago que você pode causar Essa raba linda eu ganho de longe Não é à toa que elas vão te invejar Porque sempre que pode você quer tá comigo Mas esse não é um risco que eu quero correr Às vezes eu prefiro só ficar de longe Mas sempre dá vontade da gente se perder E se quiser me ver Você sabe bem onde me encontrar E essa não se acostume E essa é minha vida e não vai mudar É que te esquecer Não é fácil e talvez nem vá ficar Mas fazer o que? Se o destino quiser sim então deixa rolar Se quiser me ver Você sabe bem onde me encontrar O que que essa beat tá querendo agora? Me mandou mensagem diz que tá lá fora Terminou comigo e me mandou embora Fiz esse milhão e quer o pai de volta O que que essa beat tá querendo agora? Me mandou mensagem diz que tá lá fora Terminou comigo e me mandou embora Fiz esse milhão agora e quer o pai de volta Treneci no meu copo joguei de novo Postei no story ouro branco no pescoço Ela me ligou querendo me ver de novo Enjoei de mim não bebo mais do copo Rorrei nesse no meu copo joguei de novo Postei no story ouro branco no pescoço Ela me ligou querendo me ver de novo Enjoei de mim não bebo mais do copo Olhando pro céu eu vi de novo Claro me perdi no seu sorriso Claro me perdi no seu sorriso Ia te levar pra minha casa Cê preferiu sair com seus amigos O que que essa beat tá querendo agora? Me mandou mensagem diz que tá lá fora Terminou comigo e me mandou embora Fiz esse milhão e quer o pai de volta O que que essa beat tá querendo agora? Me mandou mensagem diz que tá lá fora Terminou comigo e me mandou embora Fiz esse milhão e quer o pai de volta O que que essa beat tá querendo agora? Me mandou mensagem diz que tá lá fora Terminou comigo e me mandou embora Fiz esse milhão agora quer o pai de volta Na mesma esquina e na mesma viela Sempre na fé acendendo uma vela Puto safado não fuma uma dessa Se ele fuma começa a dar guela Peça apontada vai ter que atirar Engatilhada vai ter que matar Se não tem peito qual foi o conceito Só encara a morte quem não pode errar Crime é crime e nunca foi crime No meio da madruga a fuga dos PM No meio da fuga estourou meu kernel Filme de terror quando o Billy é sirene Conto de fada e sem teoria Vida não é festa e nem fantasia Fia é fiel Grande poder tudo isso vicia Minha correria e cabeça na estante Rei dos piratas matando almirante Na minha equipe tubarão gigante Prepara o pote só gomo na bante Borracha na ameta de caneta e canque Montariando essa Lady Murphman Virei poeta se orgulho bastante Sistema Mikeira como um traficante Manifestando a revolta do gueto Preço sistema inimigo perfeito Preço letrado argumento e conceito Preço sistema inimigo perfeito Ando gingando esse é meu jeito Sempre me julgo sem ter o preceito Resposta mesmo é perfil não aceito Sigo fazendo o que eles não tem feito E manifestando a revolta do gueto Preço sistema inimigo perfeito Preço letrado argumento e conceito Preço sistema inimigo perfeito Ando gingando esse é meu jeito Sempre me julgo sem ter o preceito Resposta mesmo é perfil não aceito Sigo fazendo o que eles não tem feito E fazendo grana fedendo a cigarro Vinhas no toque G3 rebaixado Pote na cinta, calibre pesado Eu tô cheio de ódio e a morte do lado Pente estendido, sem tiro contado Não sinto peso em matar arrombado Eu pulei no seu bloco, eu te deixei furado É paulada na nuca pra ser consertado Vapor da fuga onde se escondeu Gritaram por ti, ninguém apareceu Falando justiça, o sangue escorreu Olhando espelho, o alvo era eu Vapor da fuga onde se escondeu Gritaram por ti, ninguém apareceu Disse orando justiça, o sangue escorreu Olhando espelho, o alvo era eu Até quando nem me pergunte Eu sou suspeito pra falar Porque da paz eu prefiro o caos Se cê me entende, não se assuste É que na maioria das vezes Eu evito viver sob a luz do sol A madrugada não é pra qualquer um Por isso que eu peço benção Toda vez que eu vou sair E ela é linda, a vida noturna Não te conforta, mas se não tiver As manhã ela vai te arrastar Não se apegue, somos da noite Posso falar a verdade Ainda assim te machucar Se cê tem sede, te mostra a fonte Mas não pense que eu vou te carregar Até cê chega lá Se você ama, mano então fala Cada segundo é precioso pra quem tem uma vida Só as prata brilha, perfume exala E eu já tô me acostumando com todos esses flashes ao meu redor Ela me instiga e eu vou embora E ela sabe que eu sou muito viciado E me acabo naquela Se eu não venho, baby, não chora É que ainda tem muita coisa lá fora Pra eu poder conquistar A madrugada não é pra qualquer um Por isso que eu peço benção Toda vez que eu vou sair E ela é linda, a vida noturna Não te conforta, mas se não tiver As manhã ela vai te arrastar Somos da noite Posso falar a verdade Ainda assim te machucar Se cê tem sede, te mostra a fonte Mas não pense que eu vou te carregar Até cê chegar lá A madrugada não é pra qualquer um Por isso que eu peço benção Toda vez que eu vou sair E ela é linda, a vida noturna Não te conforta, mas se não tiver As manhã ela vai te arrastar Não se apegue Eu sou um demônio Vou te amar de verdade Ainda assim te machucar Se cê tem sede, te mostra a fonte Mas não pense que eu vou te carregar Até cê chegar lá Já no beat Meu mano pavando os violinos, tá ligado? É isso, rapaziada Vamos pra beber Me jovem Eu não pense que eu vou te carregar Meu mano X Vi anjo cair, santo chorar Falso messias, consegue enganar Rato no esgoto, querer ensinar Puxar, solta, ponta pra matar Vi anjo cair, santo chorar Falso messias, consegue enganar Rato no esgoto, querer ensinar Tocada nas costas, depois de abraçar Estive no limbo, sozinho e perdido Um maço, um abraço Um amigo Mas quem além de mim pra fazer isso? Eu sei, meus sonhos se tornaram vícios Talvez eu seja só um resquício Dessa tal brasilidade Sou rataria, me liga, já sabe Swing, swag, estilo de monte Do porto, só hit, andando de nave Fuma só kiff, fora de Abu Dhabi Jogo no game, eu pulo de base Dando hit, kill, ele ensino de base Em cima do skate, só flip de base Vivendo de letra e de cada fase Sou rataria, me liga, já sabe Swing, swag, estilo de Marte Porto, só hit, andando de nave Fumando só kiff, fora de Abu Dhabi Jogo no game, eu pulo de base Dando hit, kill, ele ensino de base Em cima do skate, só flip de base Vivendo de letra e de cada... Vi anjo cair, santo chorar Falso messias, consegue enganar Rato no esgoto, querem ensinar Bruxa, solta, pronta pra matar Vi anjo cair, santo chorar Falso messias, consegue enganar Rato no esgoto, querem ensinar Facada nas costas, depois de abraçar E aí, família, isso foi um pequeno mash-upzinho aí, certo? Do meu parceiro Blaze comigo Esse último som aí foi o som Anjo Que é o que leva o nome do meu álbum E aí, família, agradecer aqui o Espaço aqui vale Jonathan Spavan De chegar no beat que fortaleceu nós aí na batida, certo? E é isso família, muito obrigado aí por hoje Tamo junto, tem um bom dia pra vocês aí